Olá, boa tarde a todos que estão acompanhando a programação da TV Legislativa. Nós estamos falando ao vivo do Plenário da Câmara Municipal de Cubatão e daqui a pouco estará início a 11ª sessão ordinária desta terça-feira, dia 6 de outubro de 2020. Na hora do dia, três projetos de lei serão analisados, discutidos e votados pelos vereadores nessa Casa de Leis. E todos esses projetos de lei estão em primeira discussão. E é o que você acompanha agora na tela da TV Legislativa. O primeiro item da pauta é o projeto de lei de nº 61, barra 2020, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o governo do Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria da Educação para a implementação do programa Ler e Escrever e do projeto Educação Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A data é do dia 31 de agosto de 2020 e está em primeira discussão. O segundo item é o projeto de lei de nº 74, barra 2018, de autoria do vereador Ivan da Silva, que institui a Semana Municipal do Hip Hop e o Dia Municipal do Hip Hop no município de Cubatão e da Outras Providências. A data é do dia 4 de junho de 2018 e está em primeira discussão. O terceiro item é o projeto de lei de nº 12, barra 2019, de autoria do vereador Márcio Silva Nascimento, que institui no calendário oficial do município de Cubatão o Dia dos Pais e das Mães a ser comemorado nas instituições de ensino estabelecidas no âmbito do município de Cubatão e da Outras Providências. A data é do dia 16 de janeiro de 2019 e está em primeira discussão. Muito bem, vocês puderam acompanhar os três projetos de lei que estão na ordem do dia da 11ª sessão ordinária que será realizada aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão. Um projeto de lei do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Ademar e Oliveira, um do vereador Márcio Silva Nascimento e outro do vereador Ivan Delbrando. A 11ª sessão começa daqui a pouco aqui nesta Casa de Leis e mais uma vez será comandada pelo presidente desta casa, o vereador Fábio Alves Moreira. Roxinho, aguardem! Havendo o número legal em nome de Deus e da lei, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Esta presidência solicita um minuto de silêncio em memória das vítimas da Covid-19. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Convido o vereador Agnaldo Araújo a assumir a vice-presidência, o vereador Laelso Batista à 1ª secretaria e o vereador Jair Ferreira Lucas à 2ª secretaria. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Ivan Delbrando. Justificar a ausência do vereador Sérgio e do vereador Ricardo de Oliveira. A ausência é justificada, vereador. Comunico que se encontra à disposição na divisão administrativa a súmula da correspondência pedida e recebida. Solicito ao senhor 1º secretário que proceda a leitura das indicações encaminhadas à mesa. Do vereador Rodrigo Ramos Soares, manutenção do leito carroçal na rua Monte Castelo, em frente aos números 575 e 581 na Vila Nova. Gestões visando a execução de melhorias na conservação do cemitério municipal. Gestões visando o anivelamento do viaduto que faz ligação ao bairro Jardim Casqueiro com a avenida Tancredo de Almeida Neves. Gestões visando o estudo e criação de visitas monitoradas e acolhida no Parque Estadual Serra do Mar, núcleo Itutinga-Pilões. Encaminha-se. Passamos ao expediente dos senhores vereadores. Concedo a palavra ao vereador Agnaldo Alves Jaroujo para dar continuidade à apresentação do seu trabalho. Abrumão, seu presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador César Nascimento. Gostaria que a vossa excelência consultasse o plenário para que a gente suprimisse direto para a ordem do dia. Submeto ao plenário a questão de ordem, vereador César Nascimento. Os vereadores, porém, pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Conforme de liberação do plenário, passamos à ordem do dia. O primeiro item da pauta é o processo nº 614-2020, projeto de lei nº 61-2020, autoria Prefeito Municipal. Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura do parecer com a emenda favorável à tramitação da propositura em zerado, em conjunto pelas comissões de justiça e redação de educação, cultura e assistência social. Após exarado o parecer técnico da doutora assessoria desta Casa, chega a estas comissões a fim de receber parecer, quanto ao seu aspecto constitucional, legal e jurídico, o projeto de lei de autoria do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Educação, para a implementação do programa Ler e Escrever e do projeto de educação matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. A propositura consiste em autorizar o Poder Executivo a firmar convênio com o Estado de São Paulo para a implementação de ações na área de educação no município de Cubatão. Apenas para adequar o projeto de lei à melhor técnica legislativa, sugerimos que seja acrescentado ao final da emenda a expressão e da outras providências, tendo em vista o exposto, não vislumbra obstáculos legais à aprovação deste projeto de lei. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e a oportunidade de sua aprovação. Este é o nosso parecer. Sala das Comissões, 2 de setembro de 2020. Comissão de Justiça e Redação. Rafael de Souza Vilar, presidente. Joemerson Alves de Souza, vice-presidente. César Alves. César da Silva Nascimento, membro. Comissão de Educação, Cultura e Assistente Social. Márcio Silva Nascimento, presidente. César da Silva Nascimento, vice-presidente. Rafael de Souza Vilar, membro. Em discussão, o parecer, já está aberta a votação. Em votação, os vereadores registram o seu voto. Está, portanto, aprovado o parecer. Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura do projeto de lei artigo por artigo para apreciação em primeira discussão, já incorporada a emenda aprovada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Agnaldo Araújo. Gostaria que V. Exª consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo primeiro ao terceiro. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Agnaldo Araújo. Os vereadores que forem pela aprovação, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura do projeto conforme a deliberação do plenário. Artigo primeiro ao terceiro. Em discussão, já está aberta a votação, senhores vereadores. Em votação, solicito que resista os seus votos. Está, portanto, aprovado em primeira discussão. com emenda ao presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo nº 541-2018, projeto de lei 74-2018, autoria Ivan da Silva. Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura do parecer com emenda favorável à tramitação da propositura exerada pela Comissão de Justiça e Redação. É de autoria do nobre vereador Ivan da Silva, projeto de lei que institui a Semana Municipal do Hip Hop e o Dia Municipal do Hip Hop no município de Cubatão e da outras providências. As folhas 6 a 8 encontram-se o parecer da doutra assessoria jurídica da Casa que acatamos e a seguir transcrevemos. A propositura encontra-se devidamente acompanhada com a justificativa a qual decorre sobre a importância e o crescimento da cultura do Hip Hop em nossa sociedade. E o objetivo de fomentar e promover e conscientizar a população sobre essa cultura. A Constituição Federal conferiu ao município a competência para legislar sobre assuntos de interesse local. O artigo 30, inciso 1º, em verbos, artigo 30, compete aos municípios, 1, legislar sobre assuntos de interesse local. Considerando que se trata-se da instituição de semana e do dia na esfera local, a matéria é de reserva ao município. Resultado, ao nobre edil verificar a quem a lei orgânica atribui a iniciativa para deflagrar o processo legislativo. É sobre o tema José Afonso da Silva, ensina. A iniciativa legislativa é o ato pelo qual se dá início ao processo legislativo, mediante a apresentação de projetos de lei e de decreto legislativo ou de resolução, conforme se queira regular a matéria, dependente de um desses atos. A iniciativa, portanto, é a fase que deflagra o processo legislativo e o seu exercício depende fundamentalmente de delegação legislativa. Assim, a iniciativa pode ser vinculada privativa ou concorrente. No caso concreto, como se vê, a proposição visa instituir semana e dia municipal do hip-hop, não incorrendo em vício de iniciativa. A iniciativa se adequa aos pressupostos de origem do Poder Legislativo e está redigida em regulares formas. Visando aprimorar o presente projeto, sugerimos a seguinte emenda. A emenda, institui no calendário oficial do município de Cubatão a semana municipal do hip-hop e o dia municipal do hip-hop e da outras providências. Assim, nos aspectos que cabem a esta comissão, a análise, o técnico, jurídico e legal, não se vislumbra a óbice anormal tramitação da matéria. Quanto ao mérito, cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. Salve o melhor juízo. Este é o nosso parecer. Sala das Comissões, 3 de julho de 2018. Comissão de Justiça e Redação. Rafael de Souza Vilar, presidente. Fábio Alves Moreira, vice-presidente. Érica Versosa, membro. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rafael Tucla. Só para justificar a ausência do vereador Toninho Vieira por motivos pessoais. Ausência justificada. Agradeço o vereador Jair Ferreira Lucas por ter assumido a segunda secretaria. Convido o vereador Olalá a assumir a segunda secretaria. O vereador Agnaldo Araújo, a primeira secretaria. E o vereador Anderson Delana, a vice-presidência. Em discussão, o parecer, já deixando claro que está aberta a votação, senhores vereadores. Em discussão, vereador. Em discussão, a palavra do vereador Ivan Indelbrando. Em discussão, o parecer, já deixando claro que está aberta a votação, Sr. Presidente, senhores vereadores, e a todos que nos assistem pela TV Câmara. Eu quero, neste momento, primeiro fazer menção a um jovem talento da nossa cidade, ao qual tem feito um trabalho social na Vila Esperança, que é o Guilherme. Ele é vocalista do grupo de hip-hop, o Ideologia Letal. Um menino que muito se preocupa com as crianças daquela comunidade. E, através deste projeto, com certeza contribuirá. É, porque no artigo primeiro fica instituído, no âmbito do município de Cubatão, a Semana Municipal do Hip-Hop a ser comemorada anualmente, na semana do dia 12 de novembro, o Dia Mundial do Hip-Hop. A data de 12 de novembro fica declarada como o Dia Municipal do Hip-Hop. A semana, bem como o dia de que trata esta lei, passa a integrar o calendário oficial de eventos do município. A Semana Municipal do Hip-Hop tem como objetivo a divulgação de trabalhos realizados nas diversas modalidades artísticas, que são características do movimento hip-hop, como o break, o grafite, o DJ, que é o disco de jockey, o MC, é o mestre de cerimônias, e demais modalidades, podendo ser oferecidas oficinas, debates e palestras, visando propagar a cultura do hip-hop como ferramenta de integração social. Então, nesta linha, nobre presidente e demais pares, é porque eu peço o voto de vossas excelências, pensando na cultura do nosso município. É uma ferramenta a mais para que possamos ajudar a esta juventude, que muitas vezes não tem o que fazer. E, quando a gente encontra jovens como o Guilherme, ele tem este grupo, Ideologia Letal, ele é um grupo que, ele é vocalista deste grupo, mas, antes de ser vocalista, ele sofreu, o vereador Lala, passou diversas dificuldades, é filho de uma conhecida moradora, também líder lá da Vila Esperança, nossa amiga índia, que também ralou muito para se formar no direito. E, como a gente sabe, a juventude, quanto mais ferramentas se apresenta para a juventude do nosso município, vereador Lala, é um ganho para a sociedade. Porque, através dessas oficinas, ocupam, essas oficinas, elas servem para ocupar o tempo ocioso dessa juventude. E aí, é claro que são diversas formas de você ensinar essa juventude a arte, inseri-la na arte. E, muitas vezes, quantas crianças não têm talento, quantas crianças aí não têm já esse chamado, e, às vezes, fica perdido por não ter uma oportunidade, por não ter pessoas como este jovem Guilherme, é um jovem batalhador, um sonhador, que ele, e eu sempre tenho a oportunidade de conversar com ele, e ele diz que esse sonho vai se tornar realidade. Ele parte da primícia de um sonho, de conseguir fazer esse trabalho, levar a arte para essas crianças da nossa cidade. Usufruir do que ele sabe, do que ele aprendeu, e olha que ele diz que aprendeu sozinho, e, através do hip-hop e de diversas outras modalidades de arte, acaba ajudando a juventude da nossa querida Cubatão. Então, por esse motivo, eu peço o voto dos nobres pares, porque, com certeza, essas oficinas, elas poderão ser instaladas em diversos bairros periféricos da nossa cidade, e aqui no próprio Parque Anilinas, ou no centro de Cubatão, não importa o local. O importante é tirar a juventude da ociosidade e dos maus caminhos, encaminhá-los para a arte, para a cultura, para a educação, e, assim, eles seguirem. Quem sabe, daqui a pouco está fazendo uma faculdade de cinema e outras faculdades aí. Então, fica aqui o meu apelo e o pedido ao voto de todos. Obrigado, presidente. Continua em discussão, em votação, com a palavra o vereador Rodrigo. Está em votação, vereador. Já tinha passado. Em seguida, vereador Rafael. Senhor presidente, nobres pares, com todo respeito, a primeira vista apresenta um projeto que não tem tanta importância, tanta envergadura. Mas, quando envolve cultura, quando envolve arte, traz, sim, a importância, e não é diferente, em qualquer segmento, que envolve essa situação, ao hip-hop. Porque, quando esses jovens e adolescentes estão na prática dessa arte, dessa cultura, estão indo para o caminho do bem, estão retirando da rua e trazendo ali disciplina e respeito. Essa é a grande base para termos uma sociedade mais justa. E ainda espero muito que todos os governos coloquem a cultura como prioridade, seja no hip-hop, no balé, ou seja, em todas as modalidades de dança. E também faço questão de ressaltar a história de luta e de sucesso dos grupos artísticos da nossa cidade. que precisam de uma atenção especial, precisam realmente ter uma definição para que toda essa história de luta, de levar e elevar o nome de nossa cidade até a nível internacional, seja realmente colocada essa recíproca em prática em nosso município. esperamos realmente em que, no próximo ano, ao vir o orçamento em que ainda votaremos nessa atual legislatura, que se tenha um valor que seja capaz, no próximo ano, trazer isso como política pública em nosso município. Não dá para um grupo artístico, como a história desses todos enaltece a nossa cidade, ficar dependendo de emendas impositivas de vereadores para a manutenção do seu quadro. Tem que ser encarado como política pública, é isso que eu defendo, é isso que eu estarei, até o último segundo, batalhando para acontecer. Então, espero muito que tenha esse olhar de prioridade na cultura, e não é diferente também na questão do projeto que você ainda está apresentando, que tem meu voto favorável, porque, quando se vai para a cultura, para a arte, tira do caminho do ruim e vai para o caminho do bem. Então, por isso que eu voto favorável, seu vereador. Continua em votação, com a palavra o vereador Rafael Tocla. Senhor presidente, nobres pares, eu gostaria de antecipar o meu voto favorável, vereador Ivan, a sua propositura, que entendo que, assim como o vereador Rodrigo acabou de comentar, a cultura tem que ser levada a sério, tem que estar em prioridade no nosso município. E era sobre isso que eu ia falar, vereador Rodrigo, sobre a questão dos grupos artísticos, sobre a questão da cultura em nossa cidade. Nós sabemos que já existe uma lei que está sendo formatada na Procuradoria do nosso município para regularizar a situação municipal da nossa cultura em torno dos grupos artísticos, das bandas, dos coletivos de cultura, de teatro e entretenimento da nossa cidade. Os militantes da cultura em nosso município têm sido deixados de lado. Essa é uma realidade que este parlamento tem tentado combater através de uma ação paliativa, que são as nossas emendas impositivas, que não suprem a necessidade de uma política pública, cultural, de qualidade. E é nesse sentido que eu vim deixar aqui um alerta, e a cobrança manifesta nesse plenário, para que o senhor prefeito envie em caráter de urgência para esta casa ser votada, a lei que dizem que está sendo formatada para fomento da cultura. Porque é simbólico de conhecimento geral que as nossas bandas, os nossos grupos, enaltecem o nome do nosso município, não só na questão geográfica do município, mas em todo o território brasileiro, e, quiçá, os prêmios que já ganharam através da cultura em todo o mundo. Prêmios na Itália, prêmios na Holanda, temos músicos hoje fazendo parte de grandes bandas na Europa, na Suíça, e a contrapartida municipal é muito pequena. Nós sabemos que podemos fazer muito mais. mas tinha uma promessa, existia uma promessa quando nós desafetamos o antigo teatro para a construção do teatro, a manutenção total do teatro que ficou abandonada no Norelinas, e isso não foi cumprido. É muito triste ter que vir aqui nessa tribuna, no finalzinho do nosso mandato, aqui dessa legislatura, para cobrar algo que já deveria ser elencado como prioridade em nosso município. Por isso, parabenizo o vereador Ivan, parabenizo o vereador Rodrigo, e incansavelmente, aqui nesta casa, lutamos para melhorar a cultura. O vereador Wilson Pio, também, através das bandas, o projeto que ele envia a emenda, mas, infelizmente, não podemos e não temos braços para abraçar toda a cultura da cidade aqui no Parlamento. Dependemos, sim, do gestor municipal, do prefeito, para que tome isso como lição e que elenque, na próxima votação do orçamento, a cultura como prioridade em nosso município. É só, senhor presidente. Continua em votação com a palavra o vereador Aguinaldo Araújo, logo em seguida, vereador Marcinho. Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, cumprimentando também a todos que nos assistem através da TV Câmara. É um momento importante quando nós votamos no projeto do vereador Ivan e Delbrando, parabenizando, tenho o meu voto, tenho o meu sim, que já está registrado, mas quero aproveitar a oportunidade também, como fez os demais pares que já falaram nessa tribuna, quanto à questão da valorização do respeito aos grupos artísticos da nossa cidade. E esse vereador que vos fala nesse momento pode falar da seguinte forma e da seguinte posição. já apresentei em outros governos, tive a honra, melhor dizendo, de apresentar os grupos artísticos da nossa cidade quando desenvolviam e apresentavam os trabalhos da nossa cidade. Lamentavelmente, hoje nós estamos discutindo que haja a permanência, que haja o reconhecimento do nosso prefeito municipal quanto à valorização da cultura da nossa cidade. E nós que discutimos e sabemos que Cubatão é um celeiro de vários artistas e eles chegarem a esse ponto e de repente ser sinalizado que devem parar e vêm sofrendo as consequências. Agora, eu falo com propriedade porque apresentei vários eventos, volto a repetir, em outros governos, quando eu era mestre de cerimônia pela prefeitura, tive esse privilégio e agora tenho também o privilégio de estar nessa tribuna desta Câmara votando, pedindo e até mesmo implorando ao senhor prefeito que reconheça os talentos da nossa cidade. Então, eu quero deixar aqui esse apelo, esse meu voto e também deixar registrado, como sempre fiz, tiro o chapéu para os grandes talentos e os grupos artísticos da nossa cidade. Fico o meu voto favorável, registrando aqui, sempre que tinha oportunidade, eu usava a seguinte frase, música maestro, é o que nós precisamos também na nossa cidade que é a cultura. Em um momento é só, senhor presidente, muito obrigado. continuo em votação com a palavra do vereador Marcinho. Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhoras, desde já gostaria de antecipar meu voto favorável, parabenizar o nobre vereador Ivan, até pela excelente propositura, onde vem valorizar o hip hop em nossa cidade. Pessoas que trabalham e muitas vezes acabam passando por preconceitos em diversos pontos do nosso país, mundo afora, e esse projeto de lei, nada mais, nada menos, vai valorizar ainda mais o hip hop na nossa cidade. nomes como Pedro Paulo, como Dani Buru, como muitos outros, ao qual foi apresentado aqui, a vossa excelência apresentou, de suma importância para a cidade e também para a cultura do nosso município. Também gostaria de fazer, dar uma continuação na fala dos vereadores que me antecederam, referente à cultura de nossa cidade, os grupos artísticos. Nós sabemos dessa luta, da batalha que essa Câmara tem feito para que os grupos artísticos sejam valorizados. A cultura, no todo, ela precisa ser reconhecida porque é uma referência em todo o país. Também vale lembrar, tanto eu, quanto o vereador Ivan Indelbrando, tivemos junto com a nossa deputada recentemente, onde foi confirmado o recurso federal para a banda marcial e a banda sinfônica e outros grupos que têm nos procurado e aquilo que está no nosso alcance como representante do povo, temos feito para poder dar o suporte que é de direito de cada um de nós. Também temos a questão dos recursos que o município tem para a cultura. O recurso que o município tem para que a cultura de nossa cidade possa ser mais valorizada, pois nos últimos anos tem sofrido por uma falta de recurso ao qual é de direito de todos. No momento é só, seu presidente. Continuo em votação com a palavra o vereador César Nascimento. Sr. Presidente, nobres pares, gostaria de parabenizar o vereador Ivan pela propositura, também o vereador Rodrigo Alemão pela propositura que já passou por esta casa e falar da importância do excelente projeto do vereador, da importância na educação, principalmente na base, que é tudo, a base é tudo, o Alicerce, que é um projeto de lei, vem de encontro ao interesse, sim, da nossa comunidade, um excelente projeto, porque só através do conhecimento que a gente vai ter a revolução que nós queremos e vamos ter os cidadãos melhores do amanhã. Mas, parabenizar também o meu amigo Ivan Indelbrando pela propositura aqui do hip-hop, do dia do hip-hop, da semana, da comemoração e dessa diversidade cultural que nós temos, vereador Ivan. Agora há pouco, na semana passada, tivemos um artista plástico de Cubatão premiado na Argentina com as suas obras. São vários artistas plásticos, os pintores, os artesãos, toda essa gama de cultura, essa gama rica cultural que nós temos na cidade. É importante a gente falar aqui da diversidade cultural que nós temos, porque são muitos os artistas, muitos deles incógnitos, muitos deles anônimos para nós, mas que fazem fama aí fora, em outros países, em outras cidades, em outros estados, mas que são oriundos daqui, têm raízes aqui na cidade e que muitas das vezes não temos olhos para essa gama cultural que cresce a cada dia na nossa cidade, levando em conta o centro das artes, o céu das artes, que lá atrás foi berço de grandes artistas que hoje pintam grandes obras. Não esquecer também desta gama que representa muito na cultura da nossa cidade e na cultura do nosso país. Mas parabéns, vereador, já votei, meu voto é sim, parabéns mais uma vez. Continuem. Votação com a palavra do vereador Ivan Delbrando. Sr. Presidente, nobres pares, o vereador que esta subscreve, observado as disposições regimentais, submete a apreciação e deliberação do plenário desta casa, o presente projeto de lei que institui a Semana Municipal do Hip Hop e o Dia Municipal do Hip Hop no município de Cubatão. O presente projeto de lei tem como desígnio fomentar e promover a conscientização da população sobre esta cultura, além de proporcionar integração social entre jovens e apreciadores desta modalidade, através das manifestações artísticas e culturais em espaços diversos e com apoio do poder público. O Hip Hop surgiu na década de 70 nos Estados Unidos e em homenagem a essa cultura é comemorada no dia 12 de novembro, o Dia Mundial do Hip Hop. No Brasil, teve uma forte influência nas comunidades que se identificaram com seus ritmos, cantores lendários, arte e sua dança, criando uma mistura única e especial. O trabalho social que pode ser feito em torno desta atividade artística vai além da música e da dança. É um estilo de vida que utiliza as letras das músicas para expor problemas em comum. É uma arte na qual cada vez mais jovens e adolescentes se identificam e que serve principalmente como ferramenta de integração e inclusão social. senhores vereadores, eu, mais uma vez, eu retorno à tribuna desta casa para falar da importância. Muitos podem pensar que, às vezes, olha, um projeto, instituir semana, será que o vereador não tem outra coisa a fazer? Não, mas é muito importante porque é arte, vereador Wilson Pio. Nós aqui defendemos os grupos, os corpos estáveis da prefeitura, os grupos artísticos, e aqui, como eu falei, em conversa com este jovem, o jovem, ele tem esta banda, este grupo, que é o Ideologia Letal. Então, ele tem canal no YouTube, ele já faz um trabalho através do projeto Isonomia, ele faz projetos, ele faz trabalhos que envolvem crianças e adolescentes, vereador Lala. E isso é muito importante para o bem-estar das nossas crianças na cidade. Então, é por este motivo, por este único motivo, e muitos podem pensar, olha, um projeto, a cidade precisando, tantas coisas, mas, como eu falei, arte e cultura é importante para o bom andamento e colocar a juventude nos bons caminhos. É só, presidente, por isso, mais uma vez, eu peço o voto favorável. Continua em votação com a palavra vereador Wilson Pio. Senhor presidente, nobres pares, eu quero aqui, como já foi, já voltamos favorável ao projeto do nosso nobre vereador Ivan Indobrando, eu queria deixar uma fala aqui, senhor presidente, referente à questão da cultura na nossa cidade. De que forma eu quero deixar uma fala aqui, agora? É referente como foi aprovado esse projeto do vereador Ivan Indobrando, que trata da questão do hip-hop como uma semana para que venha tirar a juventude da rua, até mesmo da criminalidade, da marginalidade. Nós temos um projeto de lei aprovado nessa casa aqui com a Semana Cultural Maestro Benedito Rosalino. Nós temos aqui aprovado o nobre Edil, vereador Ivan Indobrando, e falando nisso, são coisas, para falar de grupos artísticos, nós precisamos falar do Benedito Rosalino aqui, senhor presidente. Não tem como falar de grupos artísticos que a gente tem sempre falado do Maestro Benedito Rosalino, de onde esse homem gerou aqui o Roberto Farias e outros músicos foram gerados através dos ensinamentos do Maestro Benedito Rosalino. O que eu quero falar aqui, até aproveitando o ensejo da colocação que foi feita pelo nobre Edil, vereador Rafael Tuclos, outros demais aqui que me antecederam, hoje nós temos em Cubatão, presidente, senhores vereadores, oito bandas nas escolas. Quando nós começamos a enviar emendas para essas bandas, nós só tínhamos um, vereador Lala, hoje nós temos oito. O que eu quero pedir aqui, como já foi dito anteriormente? Já que se tem um orçamento, senhor presidente, a ser votado nessa casa, que se possa, a Secretaria de Educação, possa ver, e juntamente com a Secretaria de Cultura, a possibilidade de ampliar esse leque até mesmo para todas as escolas, senhor presidente, da nossa cidade, porque isso é um trabalho social, é retirar, vereador Lala, a criança da rua, é retirar a criança da marginalidade, é retirar as crianças das drogas, eu acho que é um trabalho fundamental, não por apenas os dois desfiles que tem na nossa cidade, que é 9 de abril e 7 de setembro, mas durante o percorrer de todo o ano, eles estarão numa escola aprendendo um instrumento, é melhor uma criança com um instrumento nas mãos, vereador Lala, do que uma arma na mão, essa é a minha fala, e eu peço aqui que a prefeitura, o senhor prefeito, olha com carinho, de possa ampliar as bandas e fanfarras nas escolas, no nosso município. Continua em votação, está encerrada a votação, está portanto aprovada ou parecer, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei artigo por artigo para apreciação em primeira discussão, já incorporada a emenda aprovada. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Anderson Delana. Gostaria que vossa excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1 ao 6º. Submeto ao plenário a questão de ordem do vereador Anderson Delana. Os vereadores foram pela aprovação, permanecem como se encontram. Aprovado. Solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura conforme a deliberação do projeto conforme a deliberação do plenário. Artigo 1º ao 6º. Em discussão, já está aberta a votação. Em votação, com a palavra o vereador Ivan Delbrando. Senhor presidente, senhores vereadores, eu volto à tribuna desta casa para agradecer pela votação, dizer que saiu daqui contente e mais uma vez venho aqui também para ilustrar a fala do vereador Rodrigo Alemão do vereador Wilson Pio melhor uma criança com um instrumento na mão do que com uma arma. Foi forte, vereador Wilson Pio. Essa sua fala foi forte. e cabe a nós cobrarmos, sim, continuarmos cobrando o prefeito para que valorize os corpos estáveis da nossa municipalidade. temos história, temos títulos, temos representatividade através desses grupos artísticos fora, dentro e fora do país. então eu ilustro a fala de vossa excelência nesse sentido, para que não deixe apenas os grupos viverem de emendas, porque a gente faz a nossa parte. Ora, destinando emenda a uma emenda nossa, emenda municipal parlamentar, ora, buscando uma emenda com os deputados, mas nós precisamos cuidar, porque nesta casa foi aprovado até a condição dos grupos artísticos serem patrimônio histórico da nossa cidade. Então, tudo aquilo que é um patrimônio, o nome já diz, tem que ser zelado, tem que ser honrado, tem que ser beneficiado, tem que ser cuidado com carinho. E essa é a minha fala que eu deixo aqui registrada, vereador Wilson Pio, e demais pares, vereador Jair, a importância de se manter os corpos estáveis, os grupos artísticos da nossa cidade. Mesmo que seja necessário fazer um estudo, como foi criado nesta casa, um grupo de estudo, mas que não se deixe esquecido, não se deixe de lado. porque a cultura, ela é muito importante para os jovens, para os adultos, para as crianças, para os idosos, aqueles que participam dos corais, da banda marcial, da banda sinfônica, enfim, a cultura é tudo, então, que não deixemos acontecer o pior, continuaremos lutando para que a cultura de Cubatão receba o seu devido respeito. a sua presidente. Continua em votação, vereadores, registrem os seus votos, vou encerrar a votação, está, portanto, aprovado em primeira discussão, com emenda, o presente projeto de lei. O próximo item da pauta é o processo número 49-2019, projeto de lei 12-2019, autoria do vereador Márcio Silva Nascimento, solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda a leitura do parecer favorável à tramitação da propositura, exarado pela Comissão de Justiça e Redação. Chega a esta comissão o presente projeto de lei de autoria do ilustre vereador Márcio Silva Nascimento, que institui no calendário oficial do município de Cubatão o Dia dos Pais e das Mães a ser comemorado nas instituições de ensino estabelecidas no âmbito do município de Cubatão e da outras providências. As folhas 5 e 6 encontra-se o parecer da douta assessoria jurídica da casa que acatamos e a seguir transcrevemos. A propositura encontra-se devidamente acompanhada de justificativa onde aponta o objetivo de destacar a figura do nascituro como sujeito de direitos. A Constituição Federal conferiu ao município a competência para legislar sobre assuntos de interesse local no artigo 30 do inciso primeiro. Artigo 30 compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Considerando que se trata de instituição de dia municipal, a matéria é de reserva ao município, restando ao nobre edil verificar a quem a lei orgânica atribui a iniciativa para defragar o processo legislativo e sobre o tema José Afonso da Silva ensina a iniciativa legislativa é o ato pelo qual se dá início ao processo legislativo mediante apresentação de projetos de lei de decreto legislativo ou de resolução conforme se queira regular a matéria dependente de um desses atos. A iniciativa portanto é a fase que deflagra o processo legislativo e o seu exercício depende fundamentalmente de delegação legislativa. Assim a iniciativa pode ser vinculada privativa ou concorrente. No caso concreto como se vê a proposição visa instituir o dia dos pais e das mães não incorrendo portanto em vício de iniciativa. A iniciativa se adequa aos pressupostos de origem do poder legislativo e estas redigida em regulares formas. Assim em fase do exposto pela douta assessoria jurídica da casa nos aspectos que cabem a esta comissão a análise o técnico jurídico ilegal não se vislumbra óbice a normal tramitação da matéria. Quanto ao mérito cabe ao doutor plenário decidir a conveniência e oportunidade de sua aprovação. É este o nosso parecer Sala das Comissões 30 de maio de 2019 Comissão de Justiça e Redação Joemerson Alves de Souza presidente Rafael de Souza Vilar vice-presidente Rodrigo Ramos Soares membro. Em discussão parecer com a palavra o vereador Marcinho. Questão de ordem seu presidente apenas para justificar a ausência do vereador Kleber do Cavaco por motivos pessoais. Ausência justificada vereador. Com a palavra o vereador Marcinho. Senhor presidente nobres vereadores senhores e senhoras desde o momento que foi apresentado esse projeto nós há um bom tempo temos discutido em nossa cidade a necessidade da permanência da comemoração do dia dos pais do dia das mães nas instituições educacionais nós sabemos que a importância da celebração do dia da família e o projeto ele não vem para retirar ao contrário ele precisa continuar porque a família é o celeiro onde Deus criou o homem e a mulher mas uma das coisas mais importantes que precisamos deixar bem claro é que lá na instituição educacional onde há muitos anos há muito tempo e cada um de nós que passamos numa sala de aula nós conseguimos entender a importância da comemoração do pai do dia do pai e do dia da mãe foi lá na escola vereador Wilson Pio e na sua infância na minha infância na infância de cada um de nós os nossos professores conseguiram através de todo um trabalho conscientizar a importância do pai e da mãe foi lá na escola vereador Lala que os professores quando faziam todo aquele trabalho pedagógico quando você preparava um pente embrulhava e dizia olha no domingo você vai entregar para o seu pai e no domingo logo cedo o Laércio o Lala ele corria para presentear o pai ali você descobria o valor do pai era naquele momento que você começava a descobrir vereador Jair que quando você recebia um presente na sala de aula para poder no domingo presentear a sua mãe você saia da sala de aula entendendo o valor da mãe porque o professor conseguia colocar isso dentro de você e você foi crescendo e compreendendo o quanto vale a pessoa pai e a pessoa mãe nos últimos anos nós temos sofrido porque as escolas tem comemorado somente o dia da família e nós precisamos continuar comemorando sim o dia da família mas não retirar o dia dos pais e o dia das mães precisa ser comemorado sim o dia das mães comemorar sim o dia dos pais e comemorar sim o dia da família até porque a família ela vai ser constituída através do pai e da mãe então tudo isso que hoje nós estamos dizendo através desse projeto de lei é para que nós possamos mostrar a importância da família na escola hoje nós já temos uma dificuldade de trazer os pais até a escola até porque muitos pais levam seus filhos até o ponto de ônibus e coloca seu filho dentro de um ônibus e deixa o ônibus que vai deixar o seu filho na escola e antes o pai levava o seu filho até a porta da escola e ia buscar até a porta da escola e qual é a dificuldade hoje de um professor trazer o pai para a sala de aula muitas vezes porque já tem um ônibus que vai buscar a criança lá na porta da escola e nós não podemos deixar que isso seja desvalorizado a essência pai e a essência mãe algumas pessoas vão pensar mas é um projeto que nem precisava passar pela câmara possa ser que sim mas nós podemos entender que a cada dia que passa a instituição pai e mãe tem sido desvalorizada no dia a dia hoje não se encontra o respeito de uma criança para com o pai para com a mãe por isso que é importante esse projeto passar nessa casa para que as nossas escolas continuem como sempre fez trabalhar com a pessoa pai mãe para que nossas crianças cresçam entendendo que abaixo de Deus a coisa mais preciosa que nós temos em nossas vidas são os nossos pais e as nossas mães no momento é só seu presidente continuem em discussão com a palavra vereador Agnaldo Araújo senhor presidente nobres pares senhoras e senhores cumprimentando sempre né aos que nos assistem através da TV câmara não poderia também deixar de vir a essa tribuna parabenizar o vereador Marcinho que me permite assim seu nome de guerra né quero dizer que quero chamar o seu projeto de resgate da família parabéns vereador como vossa excelência falou para alguns e para muitos talvez quem sabe vai dizer ah mas dia dos pais dia das mães mas que bom que um vereador tem esse sentimento e esse respeito de respeito principalmente a figura do pai e a figura da mãe por exemplo eu não tenho pai já não tenho mais pai e também não tenho mãe mas graças a Deus que sou pai olha só graças a Deus que sou pai e que bom quando os meus filhos e fico feliz quando eles lembram da figura pai e presenteiam me visitam nós conversamos assim como eu também assisto em casa quando os filhos visitam a figura mãe na nossa casa então por isso que eu fiz questão de vir a essa tribuna e chamar o seu projeto de resgate das questões familiares que é preciso ser feito não só na nossa cidade de Cubatão mas em todo o nosso vamos dizer o nosso Brasil que reforcem e relembrem da figura pai eu quero falar da importância que é um pai eu quero falar da importância que é uma mãe e aí vossa excelência foi feliz eu quero dizer para vossa excelência que vossa excelência foi feliz quando mexe com esse sentimento essa palavra que eu queria buscar também o sentimento da valorização do que representa um pai do respeito que se deve sempre ter a um pai do respeito que se deve ter sempre a mãe e as nossas escolas né os nossos professores que também entrem nesse nesse calor nesse embalo desse projeto e comece nas escolas trabalhar mais a questão da figura pai trabalhar mais a figura também a figura da mãe nas escolas então eu não poderia deixar de vir aqui porque parece é como vossa excelência falou há uma preocupação poxa estão julgando será que vão julgar será que o vereador tanta coisa como falou o vereador Ivan Dobrando tantas as coisas para se fazer na nossa cidade tantos problemas principalmente agora com a pandemia e assim sucessivamente mas tem coisas também muito importante que é a figura pai hoje a figura pai devido a pandemia está mais próxima da família vereador Marcinho você sabia que nós pais estamos mais próximos da nossa família devido a pandemia quem sabe Deus preparou algo diferente uma situação diferente para que nós nos aproximássemos mais dos nossos pais e principalmente dos nossos filhos assim como a figura da mãe e assim sucessivamente ou seja eu falo aqui da família quando vossa excelência fala do pai vossa excelência fala da família quando vossa excelência fala da mãe vossa excelência fala da família e aí está a importância da família que nós vereadores creio todos nós nós vereadores respeitamos muito porque a gente sabe das nossas essências então senhoras e senhores eu acho que era essa minha colocação defendendo o vosso projeto muito bem pensado vossa excelência está de parabéns de momento é só senhor presidente volta a falar continua em discussão com a palavra o vereador Rafael Tuca senhor presidente novos pares gostaria de antecipar o meu voto favorável vereador Massinho a sua propositura mais uma vez foi pontual e foi preciso característica que lhe acompanham nesse mandato de estar sempre observando a necessidade do fortalecimento dos vínculos familiares da instituição família até porque a fé que o senhor professa não poderia nos deixar de ouvir outro tipo de discurso se não o discurso em defesa da moralidade da vida e da família honra teu pai e tua mãe para que teus dias sejam prolongados na terra o primeiro mandamento com promessa não é isso meu pastor Pio o quinto mandamento adotado pelo judaísmo e o quarto na nossa nova era cristã o primeiro com promessa de multiplicação da vida do ser humano quando ele aprende a ouvir observar e respeitar os seus pais na minha casa uma família estruturada eu tive a primeira lição na adolescência que a palavra vale muito que nós só temos para garantir e para honrar em nossa vida a palavra isso eu aprendi graças a Deus com a minha família com meu pai e com a minha mãe e é por isso que eu venho aqui cobrar a palavra do senhor prefeito municipal mais uma vez porque quando falamos de pais e mães vereador Pio eu quero lembrar dos pais e mães que também fizeram sacrifício estão fazendo sacrifício em meio a essa crise do covid-19 que são os pais e mães que se sacrificam todos os dias chamados agentes de saúde e agentes de endemias homens e mulheres pais e mães que estão todos os dias colocando a sua vida em risco risco de morte para que os nossos filhos tenham vida para que as nossas famílias fossem poupadas em sua quase totalidade quase sua totalidade tivemos muitas perdas mas se não fosse a resposta direta e rápida desses agentes pais e mães que se sacrificaram em nossas comunidades em toda a nossa cidade teríamos com certeza um resultado muito pior deixo aqui também os meus sentimentos a todas as famílias que perderam um ente querido nesta crise neste combate nesta luta contra o coronavírus mas não poderia deixar de reterar vereador César o meu pedido para que o prefeito municipal cumpra a sua palavra quando ele disse que iria cumprir a lei municipal que garante o repasse do incentivo financeiro a esta categoria lá no seu gabinete porque são pais e mães honrados pais e mães que sacrificaram como linha de frente profissionais da saúde que merecem respeito e não adianta a gente estar aqui sempre tentando criar projetos que incentivem o cumprimento da palavra que incentivem o fortalecimento da família se nós não tivermos a sensibilidade do gestor neste sentido e é por essas razões vereador Ivan hoje o senhor como vice-prefeito do senhor Ademário lhe peço encarecidamente por obsec que o senhor leve essa mensagem ao prefeito e peça que ele pague porque nós sabemos que agora na última sessão foi liberado 30% dos fundos municipais para livre provimento do governo nas questões financeiras do município então na ordem de menos de 500 mil reais acho que menos que 400 mil reais seria esse incentivo que é direito desses pais e mães que choraram que lutaram e sacrificaram as suas vidas para que os nossos filhos tivessem vida e segurança das nossas famílias é por esse motivo que eu peço o pagamento desse incentivo a toda a categoria dos agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias do nosso município é só senhor presidente continua em discussão ou parecer lembrando os vereadores que já está aberta a votação em votação resistem os seus votos encerrada a votação está portanto aprovado ou parecer solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei artigo por artigo para apreciação em primeira discussão questão de ordem senhor presidente questão de ordem vereador Anderson Delano gostaria que a vossa excelência consultasse o plenário para que o presente projeto fosse apreciado em grupo do artigo 1 ao 5º submeto ao plenário a questão de ordem vereador Anderson Delano vereador escolheu pela aprovação pelo menos quando se encontram aprovado solicito ao senhor primeiro secretário que proceda a leitura do projeto conforme deliberação do plenário artigo primeiro ao quinto em discussão em votação com a palavra vereador domacinho senhor presidente nobres vereadores senhoras e senhoras desde já eu gostaria de agradecer a cada nobre vereador que se dispuseram a votar favorável a esse projeto de lei e também a alegria daqueles pais que muitas vezes nos procuraram cobrando o posicionamento dessa casa para que voltasse as comemorações do dia dos pais do dia das mães cabe agora o executivo sancionar e logo após na segunda discussão é claro que teremos ele sendo aprovado ser sancionado e fazer com que as escolas elas voltem a comemorar o dia dos pais do dia das mães muito obrigado a todos continua em votação solicito que os vereadores registrem os seus votos assim Está portanto encerrada a votação, aprovada em primeira discussão o presente projeto de lei. Esgotada a pauta do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Terminou agora aqui no plenário da Câmara Municipal de Cubatão a 11ª sessão ordinária de 2020. Três projetos de lei foram analisados, discutidos e votados pelos vereadores neste plenário e todos os três aprovados em primeira discussão. Esses três projetos retornam na próxima sessão ordinária, 12ª sessão ordinária, para serem apreciados em segunda discussão. Muito obrigado a todos que nos acompanharam durante esta sessão ordinária. Continue com a programação da TV Câmara de Cubatão. Abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Abraço a todos e até o próximo encontro. Abraço a todos e até o próximo encontro.